Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo, bem-vindos a mais um Lendas do canal Reagir a Maestrias, temos mais 3 replays aqui maravilhosos que eu não faço ideia de como eles Terminam né, então, se o nome é Reação a Maestrias, então eu não tenho nem ideia se é vitória ou derrota Para vocês terem uma ideia, só sei que a XP foi alta e esses 3 aqui são os vencedores do desafio Lá do Discord então, hora de reagir ao que está acontecendo Temos aqui CrazyMad69, com seus 50TP Prototype, sim, estamos com o Tier 9 aqui Assistindo né, o Tier 9, e ele já está indo direto para a base né Esse Tier 9 galera, se ele não for o melhor pesar do Tier 9, eu não sei qual é, tá De repente o 752 que é bem estúpido também Mas isso aqui é muito apelão cara, a mira dele é muito fechada para o que deveria ser realmente, tá E aqui já temos que ele capturou a base C, está indo para a parte direita do mapa De repente aí para pegar a galera que está capturando a base D Já tem um Super Conqueror ali esperando Não faz ideia que ele está ali né, ó Posição bem agressiva, ele não tem tanto suporte assim, vamos ver se vai dar certo Ó, Super Conqueror agora despotou ele D95 vai tomar uma Quem tinha é Robert Val Ó, vamos ver se ele vai conseguir lidar com esse Super Conqueror né Super Conqueror, é, está dando mole Está dando mole Não tão mole assim né, o ponto fraco dele ali continua no mínimo Vamos ver, tem um WZ ali, vai contando o ponto de base para o nosso amigo Estou tentando pegar um tiro na pontinha da torre do Super Conqueror, nada Rúpula 443, olha essa criança cara, é a mira fechadinha velho Mira de médio isso aqui cara, absurdo Dockzinho de graça e absurdo Mas foi avisado né, quem pegou, pegou Vamos ver se agora ele liga um Tungstênio para pegar esse T95 Ah, eu achei que o T95 ia ruxar Provavelmente ele também né Mas ele ficou recuado e vai contando o ponto de base Lembra que ele capturou a C né Super Conqueror vai moscar Moscou, moscou Ligou o Tungstênio e tu tabléuzo 490 Ligou a adrenalina junto Ó, fica essa dica galera, ligou o Tungstênio cara Liga o Tungstênio quando tu tiver 2, 3, 4 tiros para dar tá É, evita Ligar de bobeira E aí percebam que ele usou a adrenalina junto justamente para farmar Mais dano né E agora ele foi agressivo aí Sozinho, tem mais um pesado com ele Mas ele tá ruxando o tier 10 cara Ele tá no tier 9, não se esqueçam disso E aí o Super Conqueror de ladão Tentando ficar de hold down Ah, o T95 errou, tirou ou mirou? Ah, mirou no IO Então ele e o IO tier 9 contra dois tier 10 e um leve tier 9 né Doideira E vai contando o ponto de base ó Essas esteiras aí do 50TP são muito zoadas né Vamos ver Super Conqueror De ladão de novo Não confiou ali Ele não tá, por que ele não pegou na lateral bicho? Em ângulo Beleza Super Conqueror tá a 1 tiro agora 3, 300 de dano Tomou mais uma Agora ele tá com pouco HP né Não sei como é que isso aqui vai acabar com tanto XP assim Finalizado Super Conqueror 183 chegou pra ajudar O T95 tá indo atrás do 183 Vamos ver se o IO vai dar uma nele Ah não, o IO tá recarregando HEzinha? Não, não quis nem arriscar Rodou alto ainda 470, 4k de dano Vai contando base hein Será que ele vai tomar AD? Provavelmente ele vai tomar AD Boa 4, 300 de dano Boa IO finalizou o T95 Não sei se ele vai querer capturar a base Pilotando para a base D É, olha lá Já cantou Parece que me respondeu né IO entrou na base Ó IO e ele tão jogando bem juntos Não sei se o 183 tá em FK 3 contra 3 Ah não, ele tá digitando Então são 3 contra 3 mesmo Play on defense Ó Jogue em defensivos Por quê? Porque eles tão controlando base C e D Olha aí que inteligência Eles não tem a menor necessidade de ir pro outro lado do mapa Os pontos supremacia vão virar agora A qualquer momento Aí ó Pronto Virou Então tá aí ó Eles não tem necessidade de ir atrás do time inimigo O time inimigo se quiser ganhar Ele vai ter que chegar aqui na 100 e na D Não tem por que ele ir atrás Procurar um 183 que não tá expotado Um projeto Aí apareceu o projeto Ó Coisa linda Que tiro Todo o equilíbrio do canhão do 50TP, né E eles sabem Eles precisam entrar na base C se quiserem ganhar essa partida Ou na D, né Ou nas duas juntas Tem alguém na base C Não sabemos quem é É o projeto Consegue entrar por ali? Um é de três expotado Aí deu problema, cara Capturar na base C Isso é um problema sério pro time dele Vai tomar a virada nos pontos supremacia Vai precisar tomar de volta É, o MC senta bolado Cara, como vocês deixam assim Simplesmente capturar a base C Tá expotado WZ tem algum lugar ali, ó Sabia Ele sabia Ele sabia Ele já olhou pra lá sabendo Cara, se eu for expotado É que alguém tá ali Dessa vez não deu certo Cara, vai precisar se mexer Ih, projeto garoteou Projeto garoteou Só tomar a base C de volta, cara Agora, esse WZ posicionado ali Vai ser um problema Blindzinho dado 5k de dano E se ele vai arriscar Entrar na base C agora 1, 2, 3 Ele sabe onde tá Ai De repente Se deixar só a torre pra fora Dá pra trabalhar Dá pra trabalhar Liga um tungstênio Isso, perfeito Não, aí tinha que ter mirado com cuidado Então a torre é boa, pô Tinha que ter botado a cara Medir ali Ih Ih, caraca Ih, caraca Ó o outro Vai descobrir agora Com 50 TP É muito rápido Garoteou Meu amigo WZ O que você tá fazendo 1, 8, 3 Acabou de atirar Do próprio time 6.200 de dano Púculazinha Linda Você é louco Isso aí Esse não é um Tier 10 disfarçado Eu não faço ideia Que seja Tá doido Que partida O time inimigo Ele foi desistindo da vitória E ele só foi aproveitando Mas tá tranquilo Cara 6.630 de dano Com esse tanque Meu amigo Que partidaça Daí a XP Que ele mandou pro desafio 1.956 Surreal E não é Matchmaking Bot Tá Não é Matchmaking Bot 33 mil partidas Então Crazy Mads 6.690 Brabo 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 Vamos pra próxima Que isso Agora estamos assistindo Arilson T Destroyer De 4.005 E o mapa É Middleburg Ah Camuflagem laranjona Gostamos Vamos dar aquela adiantada Aqui Isso aí E esse mapa É um mapa Muito difícil Pro 4.005 Por quê? Porque ele é do tamanho De um prédio E o mapa Ele é Com as colininhas Pequenas Né cara E ele vai subir Então eu estou curioso Pra saber Como que vai ser Trabalhado Esse tanque Nessa região Surreal Vamos ver Como é que ele está No seu display Ele está com Spawnliner E 2 Duas provisões De tripulação Está com Consumível de mira E de intraclip Da mesma forma Que eu uso Vamos ver O que ele vai fazer Ele vai pegar O cantinho aqui Do mapa E ficar atrás Dessa pedra Provavelmente É o que eu faria Exatamente o que ele fez Minha opinião Ele deve dar a cara Só quando ele tiver Pelo menos 2 tiros em alguém Pelo jeito É o que ele vai fazer Lembrando que eu não Assisti esses replays Antes hein galera Primeira vez que eu estou Assistindo aqui Falando com vocês Até agora Ele não foi spotado Então ninguém sabe Que ele está aqui Está avançando Por que ele está avançando Galera Sabe me dizer Olha o minimapa Tem pesados na cidade Então ele sabe Que tem no máximo 4 tanques aqui em cima T57 Moscou 1 2 3 Volta para a garagem Aquele abraço Aquele abraço E agora Recarrega O que é isso STB olhou assim Vou dar um tirinho nele Que ele está recarregando Mas esqueceu Cara em 10 segundos Eu vou voltar para a garagem também Em 15 segundos Antes dos 5 minutos Lá na batalha O STB está de volta Para a garagem Vocês vão ver 5 e 22 Vamos ver 5 minutinhos Ele vai voltar para a garagem 1 Tiro 2 3 É Como eu disse Faltou essa percepção STB né Vocês estão percebendo isso Cantei né Cantei E antes de ele Usar o último tiro Não Ele já decidiu recarregar logo Porque ele sabe que com um tiro Ele não vai levar o Skoda O Skoda deve estar pensando Cara agora ele vai vir atrás de mim Só que ele Não sei se ele está pensando Cara ele deve estar recarregando Porque se ele tivesse pensado nisso Ele tinha ruchado com a Tumi 5 Aí ó Agora já era meu querido 1 1 2 Ih está sem track Coitado Permatrack 3 contra 3 nesse momento Aliás 2 contra 3 agora O E75 O E75 está full life O mouse está cheio de vida E é um IOTE E R9 de novo Que sobrou aí como parceiro né Cara vai ser uma partida difícil de virar né Porque ele está com 1.200 HP Só o E100 dá uma patada de 700 nele Se usar a HE Hum O mouse está de lado Quero ver O mouse está de ladão Só trava ele Hum Coisa linda Consumíveis por favor 1 2 Perfeito 1 2 3 Rodou alto Meu amigo ele rodou alto Mas provavelmente o último tiro ele vai conseguir pegar também Eu já estaria recarregando nesse momento tá Olha lá Recarrega querido Recarrega Isso Bom Então o que vai acontecer agora Ele vai ter que pegar o E100 primeiro Porque o E100 cabe num clipe O E100 sabe que ele está aqui Então ele vai fazer o que? Ele vai criar Um novo ângulo né Se ele estiver jogando Olha Vai fazer isso Só que esse ângulo aí está muito próximo Eu iria na outra entrada da Isso cara Perfeito Cara Parece que ele está me ouvindo velho Parece que ele está me ouvindo E aí ó Todo mérito pro IOTO cara Cara educadinho na partida Isso é um milagre né velho Está falando aí Ele me pegou Mas muito obrigado por me salvar do mouse Olha aí Olha o E100 como eu não esperava Beleza Hum Achei que teria penetrado Ó O E75 já atirou Toda a liberdade Para mirar no E100 agora Hum Que pena Cara O E100 acertou o tiro Custou caro Tá E agora E agora Meu querido E75 vindo babando Está resetando a camuflagem Resetou E vai pela de esquerda agora Ele vai virar para a direita aqui agora Para o lado esquerdo do mapa Para lidar com o E100 Então eles estão imaginando Que ele está indo para o Vospon inimigo Mas ele está voltando para o Vospon E explotou o E100 O E100 não explotou ele Explotou agora só Só que já era né Aqui ó O E75 a essa altura Deve estar ali Já virando a esquina Ali atrás Onde está o Type 61 Olha lá ó Dito e feito Ihhh Cara Galera Galera Se tem alguém de potência É porque provavelmente Ele só tem um kit Ter um kit só Contra um 4.005 Meu velho Tá recarregando o clipe Um clipe só Um meu amigo Um kit só Para quem tem um clipe De 4 tiros Vocês já sabem No que vai dar né Esse é 75 Vai ficar perma track Vai pegar fogo Ó Quero ver ele alcançar O 4.005 Hum 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 Olha como ele vai errar ó Olha como ele vai errar Avança 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 Ai 5.54 Não aí tu que errou cara Ó Tomou a primeira Vai tomar a segunda O que que eu falei Vai tomar a terceira Perceba como ele esperou Carregar né Espera como ele Aliás Esperou consertar Para poder dar a outra Hum Vai dar tempo Vai dar tempo 7.200 5 kills Nossa Ele conseguiu Meu amigo Ele conseguiu fugir Altas emoções Fortes emoções Ih Garoteou Vai tomar o track Se tomar o track Morreu Acabou 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 Perfeito O que que eu falei cara Eu cantei tudo Desde o início Cantei tudo Desde o início Eu cantei tudo Desde o início Falei Um kit só Contra um clipe De 4 tiros Vai ficar perma track Você vai pegar fogo Alguma coisa desse tipo Não deu outra né Não deu outra Meu amigo As partidas hoje Lendas do canal Aí cara Voando velho 8.143 danos 6 kills Obviamente Maestria E olha A XP da criança 1999 Gameplay do Negão do sabonete Né galera Já tinha cantado aí Pra vocês Como é que joga De 4.500 Você fica atrás De uma construção Espera alguém na mole E dá Papapapá 4 tiros É isso Cara derrubou o sabonete Tu vai lá E cobra o preço Né E a Arilson aqui Aproveitou muito bem Vamos pra próxima Vamos pra próxima Rapaz Agora estamos assistindo Svetlana Svetlana De Shiften Mark 6 Inclusive Tá na loja No momento Que eu gravo Esse vídeo Mas provavelmente Não vai estar mais Na loja No momento Que vocês assistirem Esse vídeo Vão dar aquela Adiantada Nesse mapa Aqui galerinha Videiras De Shiften Eu com certeza Iria pra bandeira Tá Aqui estamos Vendo o nosso amigo Que ou está digitando Ou está com internet De prisão Tá Alguém traz o travesseiro Pra criança Meu amigo Acordou Internet de prisão E dormiu de novo Bateu o botão No soneca Do despertador Tá Agora ele decidiu Acordar Né Vamos ver O que ele está fazendo Cara Não estou entendendo Tá Esse zoom Está dando aquela Moscada Na cabeça Bom Ir para a bandeira Seria legal No início da partida Agora que Provavelmente Está todo mundo posicionado Não é uma boa ideia Vai tomar tiro das costas Especialmente porque Os médios Não foram para o lado Dos médios O time está Entrando na cidade Então ele está aqui Mais recuado Então está correto Até aí 640 Isso aí foi o 704 Ou o T95 Olha lá Nossa cara Ele estava ali Esse tempo todo Não é possível Que ele estava ali Esse tempo todo Ninguém explotou Já agora Vai tomar um tiro Agora Três Ela não foi explotada ainda Tem alguém na bandeira É o 60TP Vamos ver se ele vai lá Dá uma pressionada Ih Shifting sendo shifting Olha o tiro que ele acertou Não passa por cima De uma colina Né rapaziada 60TP Aprendendo isso Ou não né Às vezes os caras Cometem os erros E continuam cometendo Porque é isso Leopardi passou Chegou a Chegou a Como é que foi? Babá né Pela hash Tiro bonito No E5 Cara O maneiro do shifting É que a mira Parece que nunca abre Nunca abre Adrenalina Track Virou no tanque de gás Deu bounce Deu bounce Virou no tanque de gás Deu bounce Vamos ver Essa posição aqui É muito interessante Pra quem tem torre Tá galera Torre boa No caso do shifting Ah mas tem cúpula Mas porra Pra acertar a cúpula Do shifting É até fácil Mas pra um shifting Que tá em movimento Atirando rápido Não é tão fácil assim não Shifting é um excelente tanque E agora ele tá indo Pra resetar a base né Porque Essa posição é pesada Por causa disso A galera faz Essa pressão na base né Então tu não pode Ficar ignorando Quem tá ali Ah no 60TP Vai moscando Desse jeito Tomou de graça D57 nem Ué Ih Esse D55 aí Loucura Ó Salamaleikum Meu amigo Que 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 eu tô assistindo Olha esse T55 Alô galera dos torneios Pode contratar Esse T55 aí Porque isso é uma máquina Ô meu garoto Aí complicou Tem alguém atrás de você Provavelmente atrás do prédio Se não tu já tinha tomado Uma HR daquelas Ele sabe disso Até porque Dá pra ver Pelo minimapa também T57 moscando Virou a torre de lado Tomou uma Type finalizou Quem tava atrás dele Então agora Ele tá tranquilo aqui Porque não tem ninguém Mais atrás dele né Belo tiro no TVP Percebam como Shifting cara O canhão do Shifting Ele vai Onde tu tá mirando né Ele vai Ih 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 Olha o outro Parou Mirou com toda Cuidado do mundo Vai errar Meu amigo Você vai tomar o segundo tiro E não atirou ainda Ele errou Ele errou É isso mesmo Ou ele mirou Ele só pode ter mirado em outro Aí cara Isso aí Nessas ocasiões galera Eu sei que ele sabe muito bem O que ele tá fazendo Mas eu vou dar uma dica pra vocês Cara Se tá vermelho Tá difícil acertar o ponto fraco Fica perdendo tempo não Puxa a munição premium E dá na cara mesmo Puxa a munição premium A placa ali ó Fica lisinha Perde tempo mirando não Ih Escapou da torre T57 tá ali parado Moscando também Belo tiro no T95 Quase pegou fogo Pegou o tanque de garra Mas não pegou fogo Vamos ver se ele finaliza Agora na cúpula E esse é o canhão do Shifting Mirou Ele acerta cara A gente sabe que o T95 Tá Moscando T55A Seus esforços Não foram totalmente em vão né Porque ele criou Uma posição de hold down Pro nosso amigo T57 Moscando O 704 nem vou falar Porque ele acabou de acertar um tiro Mas aí tu tem que recuar né meu amigo Aí tu tem que recuar né meu amigo Tá Não sei se ele tava com vontade de cagar E queria sair da partida Mas é isso né Ou então não queria sair da base Não entendi A gente sabe onde tá o TVP Sabe que ele tá no máximo Com a dois tiros E esse T57 Não é nenhum gênio Então Essa altura do campeonato Svetlana aqui Já tá com a ideia De que É uma partida Com potencial de dano Muito alto O TVP tá expotado Está mal arrest Da morte O T57 Segue ignorando Cara O T57 Tá Tá em Narnia né Já temos número mágico Consertou agora A caixa né Eu acredito que ele esteja sem kit Cara Olha esse T57 O que que tá acontecendo 8k de dano é realidade já Hum Corajoso Por ter parado hein Corajoso demais Corajoso demais Não é possível Não é possível Olha meu Olha o cara Meu Deus do céu Olha o TVP Meu amigo O MX tá afk Nossa O MX tá afk O MX tá afk O TVP Que que é isso Os caras Não Não tô entendendo Alguma Hashtzinha na torre Pra finalizar Ai Velho Rodou baixo Quase tomou uma na cúpula Só que a gente sabe Que esse T57 Não é nenhum gênio Olha ele é só Cara Destruído Meu amigo 2034 XP Meus amigos 39% Isso explica muita coisa 5704 46 TVP 56 Ah mas é 2000 batalhas É rapaz Essa partida Foi um pouquinho Mais diferenciada Digamos assim Mas Lendas do canal Foi bom hein galera Foi bom Então galera Espero que tenham aprendido Alguma coisa Com os nossos amigos Inscritos aqui no canal Então Agradeço a todos Pela visualização Não se esquece De se inscrever no canal Um grande abraço E até a próxima Valeu Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma